Como assim? Esse pessoal da cidade é doido, velho. Aliás, eu preciso arranjar um nome pra dar pra eles, porque pessoal da cidade não vai ficar bom na tradução, né? Enfim, eu vou ver se eu arranjo um nome pra dar pro pessoal da cidade. Opa, Bleuza, seja bem-vindo ao canal, dê um olhado na descrição pra você ver todas as... Opa, Bleuza, aqui é uma charge. Vamos a mais um vídeo de Bully. Estamos aqui na frente da missão Revenge on Mr. Borton, que foi na missão mais votada, que foi na única missão votada no último episódio. Ele fica aqui na nova área da cidade que a gente abriu. E, mano, só vamos começar essa preula sem mais delongas, velho. Vamos lá. O que você está olhando? Nada. Bem, parece que você está olhando para mim, cumprido. Como eu disse, nada. Oh, come on, eu não quero te falar com você. Meu nome é Jimmy. Zoé, eu fui no Bullworth once. Eu got kicked out. Por quê? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? Eu gostaria de ensinar aquele cara a lesson. Ele bullies everyone. Você sabe, ele vai jogando todos os dias e usa o porta-pottos no parque. E aí? É, então, se nós pudermos encontrar ele em um, no top de uma rua, então o Mr. Burton poderia ter um momento muito interessante. É, mas eles estão todos ligados juntos. Nós precisamos pegar alguns cortes de pedaço. Vá pegar alguns do Instituto de Spaz e me encontre no parque. Make sure that no one sees you. Ok. Tipo, fácil assim. Acabei de conhecer a menina, já estou fazendo uma missão para ela. Para ela. De boa, já somos parceiros de crime. E eu só preciso, mano, sair daqui fácil. É difícil, velho. Saber por onde que sai dessa porcaria aqui. O mapa ali em cima é muito pequeno. Eu não tenho muita noção do que eu tenho que fazer. Mas eu acho que eu tenho que virar a esquerda ali no B do ônibus. É B de ônibus. Tá vendo? Bus. Entendeu? É assim que funciona, em português mesmo. Ok. Vamos lá, então, pegar o bagulho. É uma alicate, né? Uma daquelas alicate perfera lá. Eu não sei qual que é o nome. Mas deve ser alicate, alguma coisa. Vai estar na tradução. Enfim. Para a gente dar uma lição no Mr. Burton. O cara é um babacão, velho. E a menina lá, ela viu que a gente estava com o uniforme da Bullworth. E daí ela falou, né? Que vocês... É, eu já fui da Bullworth alguma vez e tal. Mas eu fui expulso e blá blá blá. Isso aconteceria do mesmo jeito se eu não estivesse usando o uniforme da Bullworth. Ela só ia adivinhar que a gente era de lá. Enfim. Eu coloquei ele com o uniforme. Para fazer mais sentido. Aqui está. Bolt Cutters. Outro para a coleção. Outro para a coleção? Ficou assim, outro para a coleção? Você está fazendo uma coleção dessas alicates, Jimmy? Ah, nem porque a música acabou. What the hell? Mas ok. Vamos agora lá no parque. Falar com a Zoe. O parque fica ali. Na outra parte da cidade. Não é outra cidade, mas é outra parte da cidade. A gente vai aqui por cima. Certo? Em Bullworth, vale? Para a gente dar aquela lição no nosso amiguinho. Uh! Ah, queria andar por cima do carro, velho. Nossa. Aquela quase, quase deu ruim para mim. Mas quase, quase não faz mal a ninguém. Opa, é aqui, ó. E a gente sobe a escada aqui como se não fosse nada. Nossa cenoura. Sorte que a gente quer não cair do outro lado, se não ia machucar, Jimmy. Ia ter que ir para o hospital. Aqui está a Zoe. Nossa, a música. Você conseguiu eles? Sim, eu consegui. Agora o que? Burton sempre vai para a cana quando ele vai correndo. Nós temos que ter certeza que ele usa esse e o enviar em uma viagem. Eu vou cuidar disso. Você tem certeza que ele não usa uma das outras. Isso parece que vai ser bom. Você está me procurando aqui atrás. Você está me procurando com o hospital. Continue a correr, isso não vai ajudar. Mauricinho quer me bater, velho. Tu tá louco? Aqui tem outro... Outro banheiro público. Já era. Esse cara quebra os bagulhos, porque dane-se. Ah, olha quem que é. É o Mr. Burton mesmo. Ele é com uma autoridade por algum motivo. Coisa estranha. Tem um gnomo ali. Tem um cachorro aqui. Espero que o cachorro não me cause problemas. Vai me causar problemas. Nossa, desceu a marreta no cachorro, negão. Nem ligou, velho. Ok, né, Jimmy? Vamos continuar. A peta está vendo. Espero que a peta não esteja vendo isso. Senão o time está em sérios problemas. Vamos pegar o skate para chegar mais rápido lá na Zoe. Pronto. Caramba, vandals! Ah, muito melhor. Oh, meu Deus! Corno! Eu não tinha corno para o almoço! Ah, isso é terrível! Ah, maluco! Deus do céu, eu fico! Eu vou ter que sofrer por dias com a polícia! Ah, isso é pior do que quando eu fui desfazido! Ah... Caraca, hein, mano? Que merda! Literalmente. Beleza, então. Vocês me deixem aí nos comentários qual que é o jogo que isso aí... Olha só, a gente pode pegar isso aqui, mano. Agora é nosso. Sacou? Nossa cenoura! Ai, Deus do céu! Cara, isso aqui é muito devagar. Olha a velocidade dessa preula, velho. Meu Deus do céu, Sportiole. Não, chega para lá, velho. Nossa, o policial também. Meu Deus do céu. Tem que parar de comer dano e sentar em forma, hein, nego. Olha o cachorlinho aí. Meu Deus, velho. É muito... Muito... Muito devagar isso aqui. Você é louco? Eu pensei... Velho, a gente pode pegar isso aqui... E, enfim... Sair correndo e tal. Aparentemente, não. Só que ninguém consegue me pegar também. Eu vou usar isso aqui até eu chegar... Na escola, velho. Eu estou indo para um dead end. Não, não estou. Eu vou continuar isso aqui até eu chegar... São a salvo na escola, para não ser preso. Eu acho que o vídeo fica por aqui mesmo. Ah, tem duas missões. Nossa, calma, cara. Tem o Preps Vandalized e o Townish Challenge. Gente, essas são as duas missões que tem para a gente fazer. Deixem nos comentários a missão que vocês querem que eu faça no próximo episódio. A missão que aparecer mais vezes nos comentários vai ser a missão que eu vou fazer no próximo episódio. Se as missões empatarem, eu faço a que foi sugerida primeiro. Maravilha? Mas beleza, então... Caraca, que estranho isso. O policial é muito ruim, velho. Corre mais, nego. Corre mais, velho. Está doido? Estou mó devagar. Mas beleza, pessoas. Vamos encerrar por aqui. Porque isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês me rar, curtir esse vídeo. Saúde. É isso aí, pessoal. Adiós, muchachas. Tchau.